Amigos e amigas floristas, como estamos? Tudo bem? Meu primeiro vídeo à frente das câmeras aqui, hoje para falar sobre alguns temas, tirar dúvidas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo esse vídeo. E eu vou também fazer mais vídeos abordando outros temas, outras dúvidas mais recorrentes. E também vou continuar fazendo os vídeos relacionados a navegações dos sites do exterior, que acabo descobrindo, trazendo curiosidade para vocês. Mas a dúvida de hoje é sobre frete. É uma coisa muito frequente que ocorre. Eu vou responder e tirar dúvidas para quem está começando o seu site. No caso, como o Brasil é um país intercontinental, um país muito grande, tem suas diferenças de região, fora das grandes cidades, interior. Então eu vou abordar aqui de um modo bem resumido, para que você possa entender mais ou menos o caminho das pedras, como que você deva fazer para quando está começando o seu negócio. A princípio, vamos dizer, sobre as cidades do interior, que são mais afastadas, que às vezes não tem uma população tão grande. O que ocorre? Às vezes você gostaria de terceirizar a entrega e não consegue. Então, não tem nem um Uber. Às vezes, em algumas cidades, tem apenas quatro Ubers e eles nem sempre estão disponíveis. Ou nem um Uber, nenhum pode ter. Então, o que acontece? Você tem que utilizar o seu carro próprio ou moto. Em alguns casos, algumas pessoas conhecem, acaba terceirizando o serviço. Isso é uma coisa mais comum. Não tem muito diferencial, não tem para onde fugir, não tem tantas opções. É uma coisa mais corriqueira, em que você vai ter que analisar aí a questão dos custos, planilhar tudo. Como toda empresa, é sempre importante você acompanhar todas as coisas nas planilhas. E, no caso de grandes cidades, como São Paulo, que é uma cidade complexa, bem difícil, acontece muitos imprevistos, chuvas, alargamentos, trânsitos, acidentes na marginal, que é um exemplo que eu posso dizer aqui para vocês. Podemos utilizar aí quatro formas de entregas. A primeira seria o carro próprio. Alguns pessoalistas utilizam o carro próprio da empresa. Aconselho ter ali o seu veículo próprio, adesivado, com o logo da agricultura, as informações. Eu acho muito importante. Traz aí um visual melhor, mais profissional da empresa, uma apresentação, entre outras coisas também. Só que o carro tem os seus poréns. A questão que fica preso no trânsito, tem que pagar IPVA, licenciamento, manutenção, e no Brasil, o frete em si é uma coisa cara. Não é fácil lidar com isso pela questão do custo do Brasil. A segunda opção seria a moto. A moto é bem viável, muito prática, só que ela tem o seu limite, que é a sua capacidade. O carro consegue carregar bem mais entregas. A moto, tendo um baú grande, e sendo possível deixar a tampa aberta, que você pode colocar alguma coisa do lado, como se fosse uma régua ou metal com vários furos, e deixar a tampa do baú com o parafuso fixado, você pode regular a altura da tampa, caso você esteja carregando, por exemplo, um vaso de orquídea. Então, seria um truque em que aquele baú maior utilizado para os motoboys, aqui na prefeitura, aqui em São Paulo, pelo menos, tenha o padrão, não sei como é que está em outras grandes cidades, mas tem os padrões dos baús que pode utilizar, pode usar qualquer tamanho, largura. Então, se for um baú grande, mais utilizado, você pode deixar a tampa levantada, fixada do lado, e pode carregar um vaso de orquídea, por exemplo. Em alguns casos, você fixando bem, em alguns casos, você pode colocar uma almofada, colocar algum outro suporte de isopor, fixa melhor, pode carregar até quatro buquês. Então, também é uma outra forma interessante de se utilizar. A questão da moto, você pode ter aí um funcionário próprio, você pode fazer um PJ, nesse caso, que você pode pegar o KM para ele, pode ser de plantão, sempre que você precisar, ou de formas corriqueiras. Mas, esse de forma corriqueira, tem que ser uma pessoa bem pontual, e aconselho, conforme a sua agricultura estiver crescendo, fazendo as entregas que você tem aí, talvez mais uma pessoa de stand-by, de sua confiança. Outra forma, também, muito utilizada, que eu já presenciei, que é bem interessante, é o Uber. Você utilizar o Uber como entrega, também, é muito válido, muito prático, e também tem um custo-benefício muito bom. A questão é, o Uber em si, não quer que você utilize ele para entregas. Mas, o que que ocorre? Os motoristas aceitam, eles acabam gostando disso. Eles, às vezes, até preferem carregar produtos, entregas, encomendas, do que passageiros. Menos trabalho, passageiros não reclamam, não se queixam. Então, tem essa questão. Tem aí um modo que você possa fazer isso. Você pode pedir o Uber. Assim que o motorista chegar, você falar para ele sobre a entrega, explica, dá uns detalhes. E, se você tiver uma minuta, também é mais interessante, com todas as informações de entrega que ele tem que receber, o local, entre outras coisas. Assim que o motorista do Uber chegar, explique para ele. Alguns não gostam, não querem, preferem levar passageiros. Só que tem o porém do Uber. Dois exemplos. Quando a entrega seria para um condomínio empresarial. Às vezes, você precisa deixar o carro no estacionamento longe. Às vezes, você precisa ir no setor de docas. Tem que ficar aguardando a pessoa que, às vezes, está em uma torre comercial descer para receber. Ou, às vezes, o contrário. Você tem que ir levar em mãos ou, pelo menos, deixar na recepção da empresa. E, o que ocorre? O Uber, o motorista do Uber, não quer ficar perdendo tempo. Ele quer ficar rodando. Então, nesses casos, não é a prática deles fazer isso. Acaba tendo esse porém. Então, quando for para um centro empresarial, informe-se antes como que é. Se tiver todo esse processo, não é indicado. Outra coisa também que é complicada, é quando é para condomínios residenciais. Em alguns casos, é difícil para estacionar. A pessoa tem deixado o carro muito longe e tem que andar a pé, uma longa distância, em quarteirões grandes. E agora tem condomínios que têm o porteiro eletrônico. E, em alguns casos, já presenciei que não podia deixar na portaria. Então, fica aí complicado. E o motorista do Uber tem que voltar. Então, eu aconselho você explicar para o motorista do Uber tenha o imprevisto que ele retorne ao local. Porque já vi casos que o Uber não quis voltar e acabou largando o buquê em algum comércio próximo, do local. Nesse caso, deu tudo certo. Outra forma também, que é nova, que está chegando no Brasil recentemente, é uma empresa chamada Shipify. Vou colocar o link aqui, embaixo, em que é uma empresa igual ao Uber. Também tem um app que você baixa e pede para levar a sua encomenda. É muito interessante. Parece ser promissor esse negócio. Já está em São Paulo. Se eu não me engano, acho que Campinas já está atendendo. Rio de Janeiro, BH. não me recordo, mas vocês podem olhar depois o link. Estão aumentando e fazendo as entregas. É bem interessante. Tem entrega por moto, por picape, por fiorino, vários veículos, por van. Então, no caso de flor, é bom. Porque você pode chamar uma moto ou você acaba chamando um carro. Quando estiver levando vasos, são produtos maiores. Então, esse chip file é bem prático. Como eu disse, está começando no Brasil. Então, tem esse fato. Eu acredito que você deva fazer o teste. Deve fazer o teste. Uma encomenda que vai ser próxima do seu endereço. Se caso, quando se imprevisto, você pode resolver. Então, faz o teste. Olha como é que é. Tem a questão do custo também. No caso do chip file, você pode pedir uma moto. Assim, também é semelhante a Log, que é a empresa de moto, mensageira. Tem outras empresas também, maiores, menores. Algumas empresas de moto, você pode fazer contrato com eles para que disponibilize o motoqueiro para fazer a sua encomenda, fazer a sua entrega. Então, o que acontece? Entre todas essas coisas que eu falei, você sempre tem que colocar na planilha, fazer os cálculos de custo, se vale a pena ou não, o modo de entrega que você quer fazer. E é claro, a questão da qualidade, a questão da pontualidade. Assim como eu já comentei em vídeos anteriores, a floricultura, ela entrega um buquê, que é um presente, que emociona as pessoas. Mas tem essa questão da pontualidade. Não pode ter certos erros. Às vezes, já vi casos de entregas que tinham que ser feitas em um restaurante, em um momento importante para a pessoa que encomendou. entre outras coisas. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixe seu comentário embaixo, dê um like, se inscreva, siga no canal, vamos conversando. Você quer fazer algum comentário? Quer que eu faça mais vídeos falando de frete? Quer que eu especifique cada modalidade de frete também? Eu posso fazer outros vídeos, faço comentário, conte uma história aí, como é que você faz para resolver seu frete? Eu já presenciei algumas histórias engraçadas e histórias perigosas também. Se tratando de uma cidade como São Paulo, eu imagino que possa ter alguns imprevistos. E, como eu comentei, o Brasil é muito grande, tem as questões, às vezes, de cidades do interior, algumas pessoas entregam de uma cidade para outra, tem pessoas que, às vezes, recusam entregar em certas cidades, por questão da distância, já começa a entrar. a questão do custo, especialmente no Brasil, né, que entra aí um KM bem elevado, combustível não é barato, manutenção dos veículos também, bem complicada. Ok, pessoal? Tudo de bom para vocês e boas vendas. Obrigado. 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 Obrigado.